Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Europa no Versalhes 4 aqui, Jogando com a França. Hoje nos tornaremos mestre dos fantoches de Vens, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer pra conseguir esse objetivo é adicionar todo o território que nós temos nesse momento no HRE. Então, essa é a primeira medida que nós vamos fazer, deixa eu abrir o mapa do HRE aqui, eu realmente adoraria saber quais províncias não estão no HRE de verdade. Vou adicionar essa, você, 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 acho que essas aqui eu não consigo, né? Não, ok. Você já está, você não está, vamos adicionar, essa já está. Severin, Severin, Outenia já está, Vidin já está, essa aqui, Branicevo não está, perfeito. Esmedevo, vou adicionar também, Vissok, Un, Travunia, Zeta, perfeito. Dalmatia e Ragutia. Além disso, vamos adicionar você, perfeito. E você? Você eu não consigo adicionar porque você é Suni. Ok. Você está? Você está, você está. Essas províncias, se não me engano, já estão também, ok? Aqui eu quero garantir que esteja... Na verdade, não está e não tem como eu adicionar ela, ok? Essa aqui já está também, ok, ok. Esqueceria a Cecília, né? Eu tenho que adicionar essa província eventualmente. Acho que adicionamos tudo, galera. Vocês viram alguma província que eu perdi? Vocês viram alguma província que eu perdi aqui? Pequeno corte, galera, que tinha dado problema na stream aqui. E agora eu confesso que eu nem me lembro mais o que eu estava fazendo. Acho que eu estava adicionando essas caras no HRE. Vamos lá fazer isso de novo, então. Ok, ok. Vamos só conferir aqui. Double check. É importante. Ok, 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 ok. Aqui eu já tinha olhado isso tudo no HRE. Essa região aqui também está tudo no HRE, certo? Yep, de fato está. Perfeito, galera. Maravilhindo. Maravilhindo isso aqui. Isso aqui também está. Bom, aqui nada vai acontecer. Aqui. Essa região toda está também. Perfeito. Aqui eu tenho corda noruega. O que é isso? Dinamarca tem corda aqui. Quem é você? Aisles. Aisles. Todos esses estão, certo? Estão. Galera, se eu clicar em algum aqui e falar que está, e vocês verem que não está na HRE, por favor, me avisem, hein? Porque eu posso perder alguma província aqui. Perfeito. Me parece que tudo está, né? Então, deixa eu dar um save the game aqui. Eu vou fazer um backup desse save, dessa coisa que eu acabei de fazer, tá? Vou fazer um backup, porque se a gente fizer caquinha, a gente tem a possibilidade de voltar, tá? E eu sinceramente não quero, eu não quero ter que refazer isso tudo de novo. Pois é, estava sem celular, tinha quebrado, agora eu voltei mesmo. Boa, meu querido. E o PC, cara? Cadê o... Você não tinha um PCzinho aí que você jogava e tal? O objetivo era formar o HRE, por isso final com interrogação? É, o objetivo é formar o HRE. E formar o HRE, em particular, vai ser uma coisa bem rápida até. Só que... Sei lá, acho que a gente vai brincar aqui mais um pouquinho, além de formar o HRE. Porque eu quero fazer o HRE revolucionário também. E eu vou tomar todos os territórios que deveriam ser do HRE e não estão em domínio do HRE. Galera, ok. Então, por que eu fiz isso? O que acontece? Agora eu vou soltar um monte de vassalos, tá? E vocês vão ver que o meu Force Limit aqui, essas coisas vão subir. A quantidade de dinheiro que eu faço vai cair um pouco. Mas o meu Force Limit, essas coisas todas vão subir. O que eu quero dizer é, vale a pena soltar vassalos, tá? O primeiro cara que eu vou soltar vai ser a Catalunha. Esses caras vão entrar direto no HRE. E eu descobri o seguinte, galera. Pra você saber que o cara vai entrar direto no HRE, você tem que saber que a capital dele, tá? A província que será a capital dele, está dentro do HRE. Se estiver, então ele vai fazer parte do HRE. Olha só. Vou soltar. Catalunha. Soltei aqui, né? A capital dele era Barcelona. A Barcelona está dentro do HRE. Isso significa que ele está no HRE. Olha só. Aqui embaixo vai dar pra ver a bandeira dele. Cadê? Where is the... Catalunha. Aqui. Catalunha. Tá vendo? Ok. Então, tudo que puder ficar dentro do HRE, nós vamos fazer isso. Caramba, o PC queimou, cara. Que foda. Que foda. Vamos lá. Gascune. Gascune é por aqui. Eu não vou soltar a Gascune, tá? Toda região que é core aqui da França mesmo e tudo mais, eu não vou soltar. A Inglaterra nós vamos soltar, mas primeiro nós vamos soltar o Wales. O Wales fica por aqui, se não me engano. E eu espero que esteja no HRE. Eu acho que estava. Certo? Estava. Perfeito. Normandy. Normandy, se não me engano, é aqui em cima. Eu não vou soltar. A Inglaterra eu vou soltar daqui a pouco. A Escócia daqui a pouco também. A Sicília lá embaixo, ela não está na HRE, então não faz sentido. Esse cara aqui, esses caras são na África, então não adianta. A Ordem Teutônica fica por aqui. Eu posso soltar eles, que eles vão fazer parte do HRE. Ufa. Genoa. Eu até poderia soltar. Eu poderia soltar a Genoa, mas não vou. Eu quero essas províncias aqui pra mim. Clemson, Ga, Eldon. Onde Ga, Eldon fica? Onde Ga, Eldon fica? Onde isso fica? Que nação é essa? Que nação é essa, galera? Quatro províncias. Eu quero saber quais quatro. Porto. Onde é isso? Ah, aqui em cima. Ok. Vamos soltar a Ga, Eldon. Eu acho que eles também estão na HRE. De fato, estão. Perfeito. Vamos soltar... Eu quero soltar as ilhas aqui. Isles. Cadê? Cadê? Isles. Cadê? Eu não posso soltar esses caras? Why? O lugar é Marrocos, Maldívia. Aqui. The Isles. Alter e Inner. Ok. Vamos soltar The Isles. Perfeito. Fazem parte da HRE. Maravilhoso. Vamos soltar... Pera. Alguém não faz. Não está certo. Burma de Polônia. Eu tenho um Royal Marriage com a Lituânia. What the fuck? Escócia. Perfeito. Galera, a gente solta a Inglaterra ou não? Vou deixar vocês decidirem sobre a Inglaterra. Esse lugar aqui é uma parte importante do meu poder econômico e tudo mais. Mas vou deixar vocês decidirem. Aquileia é aqui. Isso aqui faz parte da HRE. Vamos fazer isso. Aquileia. Maldivas não. Marrocos. O que é isso? Onde fica isso? Tetouan? Tetou. Onde fica isso? Aqui? Não. Essa aqui definitivamente não. Bulgária. A Bulgária eu posso soltar. Eu acho que ela vai fazer parte da HRE. Eu espero, pelo menos, que ela faça parte da HRE. Ok. Faz. Sérvia, com certeza. Quem mais? Kiev. Kiev. Eu acho que a capital é exata. Eu não sei onde vai ser a capital dela. Mas essas províncias todas aqui é para estar na HRE. Então, ela deveria fazer parte da HRE. Perfeito. Ok. Kiev. Trabzon. Matrega e Kafa. What? Kafa vai ser seu? Matrega aqui, Kafa aqui e aqui. Onde vai ser o capital? Bom, não interessa. Todas elas estão na HRE. Então, eu vou soltar você. O que mais que eu tenho aqui? Valakia. Também, em teoria, para fazer parte da HRE. E, de fato, faz. Quem mais? Quem mais, galera? Quem mais? Grécia. Também. Grécia só tem Corfo aqui. E Corfo é para estar no HRE. Pelo menos, eu espero ter colocado. Espero não cometer erros aqui, galera. Seria bem ruim. Crimeia. Riazan. Se não me engano, eu também posso soltar você. Perfeito. Ufa. Riazan estava com medo, porque tem algumas províncias por aqui que não fazem parte da HRE. Nova Gorod com certeza faz parte da HRE. Essa região aqui em cima. Vamos soltar eles também, certo? Certo. O que mais? Nova Gorod. Gazimuk. Terek. Deixa eu olhar essa província aqui com carinho. Oh, God. Eu não consigo clicar. Essa província aqui é Sunni, tá? Então, esse cara não faria parte da HRE. Então, eu não posso soltar Gazimuk, não. Croácia faz parte da HRE. Tenho quase certeza. Eu vi que eu tenho Stone ali, né? O céu, o revel, o céu. Oh. Cadê? Cadê? Província? Rival. Pronto. Está lá em cima. Só quero garantir que isso aqui está no HRE. 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 Ok. Então, eu posso soltar esse cara. Vamos soltar Estônia também. Estônia. Perfeito. HRE. Quem mais? Galera, quem mais? Crimeia. Onde fica isso? Vou... Isso aqui? Que nação diferente? Não conheço a sua nação, confesso. Ah. Que ideia você pega? Defensiva religiosa. Uou. Com certeza quero você. Só que você é... Ortodoxa, né? Eu... Eu fiz caquinha. Eu deveria ir soltando esses caras e dando em Force Religion. Tá? Force Religion. Force Religion. Então... Nova Gorod. Force Religion. Riazan. Eu não tenho diplomatas agora. Daqui a pouco esses caras não vão acertar mais em Force Religion. Deixa eu ver isso aqui. Eu tô perdendo relação, tá vendo? Eu fiz caquinha. Force Religion. Force Religion. Esperar todos os meus diplomatas voltarem. Pra eu lançar num monte agora de novo. Se não, daqui a pouco eles não estão aceitando... Ah, já não estão aceitando mais. A Bulgária já é. Tem a Cereb aqui. Ah, esses caras não estão aceitando mais. Ok. Fiz caquinha. Mas, whatever. Whatever. Vamos continuar aqui. Depois a gente dá em Force Religion nesses caras. De alguma forma. Gazimu. Cacim. Bori. Onde fica isso? Aqui? Será? Eu acho que esse cara aqui também... vai fazer parte da guerre. Certo? Os províncios aqui, ortodoxa. Ortodoxa, ortodoxa. Perfeito. Então faz. Faz. Perfeito. Fiz caquinha, galera. De verdade. Fiz caquinha. Circassia. Whatever. Vamos fazer isso. Teodoro. Quem mais? Diórgia. Quem mais? Polotsky. Onde isso fica? Puta. Não. É... Toropets. Aqui em cima. Que nações são essas? Bom, em teoria eu posso soltar esse cara. Em teoria. Deixa eu soltar ele. Polotsky. Ahn. Esse cara já tinha visto. Maldivas. Osvenade. Acho que não faltou ninguém. Certo, galera? Cecília eu não vou soltar. Diana também não. A Inglaterra eu disse que eu vou deixar vocês decidirem. E aí? Põe em força religiosa nesses que você acabou de liberar. É. A ideia é essa. Só que eu vou demorar pra sempre pra fazer em força religiosa nesses outros aqui. Valáquia e Sérvia vão demorar pra sempre. E é isso, né? Valáquia e Sérvia. Ah, tem... A Inglaterra já é... Ué! Você não deveria ser reformada? Interessante. Ok. Deixa eu ver aqui. Com a Sin, eu posso fazer em força religiosa. Com a Sin, eu posso fazer em força religiosa. Tá bom? Não. Ok. Cássia. Diórgia. Trebson. Trebson aparentemente não. Teodoro, talvez. Que pena. Acho que Trebson não pega ideias religiosas. Não pega? Pega. Seria um ótimo... Um ótimo... Candidato a converter nas províncias. Acho que por aqui. Talvez dê. Vamos ver. Deixa eu... É... Fazer isso. Se eu consigo fazer em força religiosa por aqui. A opinião deles tem que estar positiva. Basicamente. O que eu vou fazer, então, galera? Deixa eu deixar esses caras voltarem. Deixar todos os meus vassados voltarem. Eu preciso que a minha... Aliança com esses caras acabe. O meu tratado de paz, aliás. Perdão. Esse meu tratado de paz até 73. 3. Uau! 666! Nobre Valois 666 com Average Claim vai vir. Com 13 anos. É você, meu querido. Seja bem-vindo. Qual o link que a gente vai dar pra esse cara, hein? Qual o link que a gente vai dar pra esse cara? Ok. Microfone arrumado. Ainda bem que a galera aqui da live falou. Vamos colocar o Void. De Valois. Pronto. Em homenagem ao meu querido Void. Meu herdeiro aqui. Perfeito. É isso. O que tá rolando aqui? Livônia. Pera. O que? Livônia. Você deveria fazer parte da guerreira, né? O que você acha? Ou quem? Pô, guarda um acordo. Vi meia, meia, meia pro Mickey. Foi exatamente. O microfone tava daquele jeito justamente porque... Por causa da... Você pega ideias religiosas também, né? Pega. Maravilhoso. Maravilhoso. Esses caras vão me ajudar a converter. Foi parte da... Do acordo com certeza. Perfeito. Então. Convergindo a Valois now. E expansionista. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera. Tô com vontade de jogar fora essa ideia... Essa ideia de exploração de verdade. Tô com bastante vontade. Eu não sei se a gente vai fazer isso. Vamos pegar minha tech administrativa aqui de uma vez mais. Eu fiz por todas. Esse cara tá nível 3. Você não tá. Eu nem consigo melhorar. É... Vamos pegar o cara do Improved Relations de volta. Tá? Esse cara aqui também não consigo melhorar ainda. Mas eu acho que é porque eu não tenho grana. Tem alguém com Liberdesire alto? Great Yord. Great Yord. Come on, man. Pode ser chato. Qual o problema? Qual o seu problema, Great Yord? Qual o seu problema? Qual o seu problema, fucking Great Yord? Eu... Cara, eu vou dar... Eu vou dar Phoenix Station na Great Yord. De verdade. E pra brincar... Deixa eu posicionar alguns soldados aqui. Eu acho que eu vou atacar a Transoxiana, tá? Transoxiana tem zilhões de aliados. Esses caras viriam? Todos viriam. Deixa eu pensar quem que tá longe aqui. Coração tá aqui. Isso tá ok. Guilhos tá aqui. Meu Deus, Guilhos tá muito longe. João Porto tá aqui. Não, não, não. Não quero brincar com você mais, não. Caraman, talvez. Caraman só tem uns mamelucos de aliado. Isso aqui seria interessante atacar eles pra brincar de guerra aqui com eles. Se não me engano, você também... Ah, você não tem, na verdade. Você não tem ideias. Caraman tem. Tenho quase certeza que Caraman costuma pegar ideias religiosas. De fato, pega. Seria interessante anexar isso aqui. Onde fica sua capital? Sua capital é essa? Não. Onde é sua capital, Caraman? Onde é? Aqui em Caraman, ok. Faz sentido. Então, se o capital fica na Europa, se eu fizer full anexation em Caraman, eu consigo... Eu consigo anexar Caraman pro HRE e eu acho que isso seria muito bom, inclusive. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui que eu poderia soltar. Do Kadir. É, ok. Fiz minha opinião. Caraman, vamos fazer um Spy Network em você. Deixa eu criar um claim. E deixa eu pegar as coisas pra mim, né? Eu não quero declarar guerra com o conquisto de outras pessoas pra não ter problema. E Aken, provavelmente eu vá te atacar. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Meu cara te passa que você vai até 71. Daqui 3 anos. Eu não vou atacar a Aken, não. Porque eu quero atacar diretamente a Áustria. Pra eu também fazer o one shot na Áustria 74. Perfeito. Você, Ferrara. Você é aliado de Burgundry. Burgundry tem alguns anos de... Burgundry é aliado de quem? Siena, Monferrat e Ferrara. Siena, aliado de Burgundry. Então, se eu atacar você... Se eu atacar... Ok. Ok, ok. Vamos construir Spy Network em Ferrara. Vamos construir Spy Network em Siena. Siena, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Fala Israel, tudo bem meu querido? Help? Ok, what? É que ela tá grande pra você estar desleal. Ok. Bom, deixa minhas nações aí... Se reconstruírem. Vamos gastar essa grana aqui. Dinheiro, é só dinheiro. Deixa eu... Uma das coisas importantes aqui. Eu vou deixar com meus próprios subjetos Um cara sempre melhorando a relação, tá? Sempre topando a relação. O que acontece se a gente constrói Spy Networks? Fala pra você queira. Mandando grana, é isso. Peguei dois empréstimos aqui, infelizmente, né? Agora o meu desenvolvimento tá bem menor, então... Isso acaba acarretando... Em... Eu... Pegando empréstimos menores, né? Meu desenvolvimento diminuiu um pouquinho, mas... Whatever, tá? A quantidade de grana que a gente tá fazendo... 121 do Katsum Insights. 121 do Katsum Insights. Eu poderia... Colocar esse cara leal agora, fazendo Plakate Ruler. Mas eu acho que não vale a pena. Sinceramente, não acho que vale a pena. E... Minha legitimidade tá um pouquinho baixa, mas... Whatever também. Até porque daqui a pouco esse... Esse rei aí vai morrer. Ok, ok. Deixa eu fazer isso, fazer isso. Eu vou atacar Karaman, né? Então deixa eu já posicionar meus soldados. Por que você não consegue vir andando? Por que você não consegue vir andando? Ah, eu não tenho passagem por aqui. Olha o God. Sério? Que eu não unifiquei isso aqui? Mandei muito mal, hein, galera? Uau! Mandei muito mal. Bom, venham pra cá, então. Deixa eu pegar meus... Navios. Felizmente, eu tenho um pertinho aqui. Deixa eu ver esses soldados que eu poderia usar. Comando, comando, comando. Eu posso declarar guerra na Rússia. O que é isso? 5 de Influência, Missionary Strength. Ok. Definitivamente quero. Wise Choice. Perfeito. Acho que eu virei líder. Acho que eu virei líder da Cúria. Maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Tudo dando certo. Perfeito. Vocês estão vindo pra cá. Vou posicionar esses caras. Vamos atacar Karaman. Karaman Iris. Apesar de que meu tratado de paz com a Rússia acabou. Galera, quer saber? Enquanto a gente ataca Karaman, que tal eu deixar meus vassalos invadir a Rússia? Né? Acho que é uma boa ideia. O que vocês acham? Eu acho que meus vassalos querem territórios daqui. Então, por que não deixar eles irem atrás? Né? Ok? Ok. Vamos fazer isso no próximo episódio. Meu nome é Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.